Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Vai porque eu não vou te segurar, vou não Vai saber se o mundo vai te ensinar ou não E quando ninguém te amar como eu, meu amor Vai bater de frente com a solidão Aí vou ver você com a cara no chão Chamando meu nome pra te ajudar Vai bater de frente com a solidão Aí vou ver você com a cara no chão Chamando meu nome pra te ajudar Sabe por quê? Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Ele e eu barbosa Vai porque eu não vou te segurar, vou não Vai saber se o mundo vai te ensinar ou não E quando ninguém te amar como eu, meu amor Vai bater de frente com a solidão Aí vou ver você com a cara no chão Chamando meu nome pra te ajudar Vai bater de frente com a solidão Aí vou ver você com a cara no chão Chamando meu nome pra te ajudar Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu Você não vai encontrar alguém melhor do que eu